MMS por acaso não vai ficar com nenhum atraso ou algum do tipo Deixa eu dar para deixar ação? Ah, deixou Ué, tua mãe agora criou a galinha? Deixei e ia falar um bagulho e deixar quieto Cara, a vontade de zoar e falar mais alto, cara, a vontade de zoar e falar mais alto, é melhor ficar quieto Você nunca teve tanto problema, você vai fazer isso, Dante? Ela está assistindo a live, né? É que o espírito zoeiro fala mais alto e fala mais rápido Se liga nesse emo aí, ó É o cara mais roubado do jogo, cara Ah, e esse deve marcar, é difícil, tá? É o mais difícil da franquia Olha lá, dá para perceber que o cara é roubado quando o cara anda sem se mexer, velho Ok, V, você é um cara interessante, mas você está certo Eu tenho um score para lidar com esse filho de puta Com Nero, com Dante ou com V, mas no final das contas a gente vai fazer a missão três vezes, cada vez com um personagem diferente Dante Aí, o que eu te falei, é que o bustzinho aqui, ó, você tem que comprar essa corrida também Só que eu acabo fazendo cagada e eu ficava explodindo meu braço Explodir o braço não é avanço Eu posso levá-lo com nenhuma arma Eu posso levá-lo com nenhuma arma Eu estou falando... Ah, eu desliguei o jogo Mas eu vou ligar aqui a música do... O jogo não, eu desliguei a música do jogo Opções... Som... Colocar música porque Dave McCry Sem música não é Dave McCry, né? Olha lá o bracinho do Nero, ó V, eu confio em você Ah, essa parte que era para a gente estar sem braço, de início Cara, eu estava reparando hoje ali na data de lançamento A Capcom fez o Dave McCry 4 Aí, parece que ela se arrependeu de ter feito aquilo, né? Aí, fez o Dave McCry Aí, depois pegou e fez o Dave McCry 4 Special Edition Que, na real, é o Dave McCry normal Só que com roupinhas diferentes Ei, você não entendeu? Você não entende? Nós não podemos esperar fazer isso sem você Isso é tudo bem, Superstar Vem com seu braço Vem com seu braço Vem com isso Eu tenho até medo do... Opa YZ, obrigado pelo bastão Eu tenho até medo do... 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 Special Edition deste jogo aqui O que não é Ainda não estou escutando a musiquinha, velho Ainda não estou escutando a musiquinha, velho Ah, isso deve ter meio da Orbit Que sobe o jogo aqui, velho Olha o... Não tem todo Aí, tem essa Estrelando aí Que até hoje eu não entendi muito bem Eu acho que é recorde de outros jogadores, viu? Só acho É meio confundo esse bagulho Ah, não é spoiler Mas eu vou logo soltar O nome do... Do boss ali é Urizen É... Eu acho que só lá perto do final do jogo A gente vai... Vai ver quem realmente é o Urizen A Lady está linda neste jogo Infelizmente a Lady e a Trisha A gente só vê elas tipo soltando Acho que elas devem ter umas 3 linhas de aulas no jogo inteiro Bem... Parece que isso não será um total waste de tempo, depois de tudo Ei! Jackass! Ainda não a sua mãe te ensinou que não é bom para roubar? Desculpa, Dottwee Estou de volta com essa p***a Eu acabei de explodir um braço sem querer Eu acabei de explodir um braço sem querer Caralho, pegou ainda no meio do esquina Pegou, meia o umbreu Meia o umbreu Tchau. 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 Acabei de mandar o outro braço com a bala sem querer. Ah, bora parar de fingir que a gente vai fazer isso esse cara, vai. E aí, pato Fá, como é que tu tá, meu mano? E aí, pato Fá, tchau. Tchupo, assim. Bora parar de fingir que a gente quer uma chance de vencer esse cara, né. Deixa eu ver o cabo de energia, mas tô vendo, tranquilo. Poxa, ele também deu umas quedinhas de luz bem safada hoje, viu? Acordei, a luz tinha caído já. Aí de tarde a luz caiu de novo. Ronda dois. Bom que pelo menos é que ela deu para testar um pouco mais habilidade. O sol. O prostituto me chamou de morto, mas ele veio todo esse caminho por nada. Deixe atingir a você e pense em formas de se tornar mais forte e realmente ajudar. Se Dante perde isso, você é o único que pode derrubar a sua. Tá difícil não zoar o Evandro, cara. Tá difícil. Quer dizer, eu não estaria zoando o Evandro, eu estaria zoando um parente do Evandro, mas tá difícil. Hoje tá difícil. Deixe. O que é isso? O que aconteceu com o Dante? O que aconteceu com o Dante? Ele está achando tempo, mas não parece bom. Olha os novos corta-combo desse jogo aí. O cara é cheio das maldades, mano. O que aconteceu com o Dante? 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 O que aconteceu com o Dante?